A vida é bela mais perto do início, por isso eu sempre revivo o começo Já quebrei o tempo buscando sentido, porque nada disso me parece que dera O esbanto de algo que eu não reconheço, difícil é não ter tropeço Tipo o fogo mantendo o acento, lembrança de tudo que existe aqui dentro Há tanto tempo eu não sei o que é tempo perdido e sem eixo Não sinto mais nada, eu sei que tô longe de um bom recomeçou de algum rumo certo Nessa caminhada que é tipo um retrato mais puro eu me vejo Sempre em busca de último desejo, tu fala que sabe o que passa aqui dentro Mas como se a desse nem eu me ame entendo Nas paredes dos bamba congelado, caiu chuva de hada, seguindo vigiado Espírito condenado, passou por no prato, passou no alto Sempre que eu solto o ar, consigo ver a fumaça Um dia tu é caço e não mesmo é almoço O preço é salgado, o mal que eu tenho souço A buta e comendo, o tutano do osso Te distraio, não sobrou nem caroço Habitando esgota, só aberto Mais do que inhospitável, nada daqui é certo Quanto mais do que eu tô te adverto Mais que se torta, claro, nada daqui é verbo Eu jogo no cúmulo, tu acumula número, eu acumulo o número de mim, fêmur do túmulo Sumando de tudo é fone, vi sumando de tudo é rumo Consumindo todo mundo da superfície até o fundo Tem vez que não tem graça, dentro de mim um ódio que nunca passa A geada cai do alto e frio tá vidrado O coração congela com frio que abraça Muito difícil sobreviver aqui Não desejo nem pro meu inimigo Cai nessa vivência Naturalmente não sirvo nada, substitui a experiência Tô há vários anos tentando, tem o que leva esses cara Fica tentando, se tudo é sempre vazio, nada leva pra cova Tudo na terra, sempre me fico, só portanto pra cova Tem dúvidas, não me testa, não Não aproximo o perigo, traz ele e tá que te volto Arra de cima de ti, entrando na contramão Compreendo o fim do princípio, mantendo a vida de abril Começa e morre, vai tarde, não resta uma questão Damn, sorry, this was me as fakes excusing Tchau, tchau, tchau 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 Tchau